Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Nike Unit, a maior loja da Nike da Zona Sul de São Paulo. A loja fica localizada dentro do Shopping SP Market e fica próximo aí da região de Santo Amaro e Interlagos. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos e modelos exclusivos. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. Lembrando que aqui no canal temos novidades semanais das melhores outlets de São Paulo para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E olha só galera, encontrei aqui este modelo do LeBron Whitney saindo por R$ 749,99. Este modelo eu já encontrei em outras lojas por mais de R$ 900,00. E para quem curte modelos de basquete, olha só, encontrei mais um modelo do LeBron saindo por R$ 629,99. Você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. Mais um modelo bem bacana para fãs de basquete, olha só, o modelo do Kyrie saindo por R$ 479,99. Aqui no paredão vocês encontram os modelos em últimos pares e tem muitas opções, até nas numerações bem maiores. Encontre aqui o modelo do Revolution 6 saindo por R$ 229,99 na numeração 42. Aqui vocês também encontram o modelo do Kevin Duran saindo por R$ 449,99. E aí galera, está curtindo mais esta novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E para a galera que procura numerações grandes, olha só, encontrei o modelo do Jordan 1 Take 3 na numeração 47 saindo por R$ 649,99. E aí Aqui nos corredores da loja vocês também encontram boas opções. Aqui você encontra o modelo do Air Max Terrascape saindo por R$ 699,99. Este modelo eu já encontrei em sites da internet por mais de mil reais. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. A galera também pede para mostrar os modelos de chuteiras e estarei mostrando o que você pode encontrar por aqui. Se inscreva no canal. Na Nike Unit também tem modelos para skate e treinos. Se inscreva no canal. Para os fãs de basquete tem boas opções nos vestuários. Aqui do lado feminino também encontramos boas variedades. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que curtiu este conteúdo. Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E até o próximo vídeo.